Como saber se uma ação está cara ou barata? Se você já começou aí no mundo da renda variável, com certeza esse é um dos maiores questionamentos que deve ter vindo aí na sua cabeça, das maiores dúvidas. E nesse vídeo eu vou deixar aqui alguns indicadores, algumas ferramentas que podem te ajudar muito a entender se aquela empresa está cara ou barata naquele momento que você está pensando em investir. Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo aqui do Bora Investir. Essa é uma dúvida que me perguntam direto sobre o preço das ações, se aquele é um momento bom ou não de comprar determinada ação ou não. E aqui nesse vídeo eu quero te mostrar algumas análises, alguns tipos de ferramentas aqui, alguns indicadores que podem te ajudar a ver se aquela empresa naquele momento está cara ou barata. Mas antes disso, esse conteúdo aqui ficou top e vai te ajudar pra caramba aí. Então deixa seu like aqui já, se inscreve no canal se não é inscrito e também ativa ali o sininho das notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Então aqui o primeiro ponto aqui pessoal, antes da gente ir para os indicadores aqui, efetivamente que você tem que entender é que na maioria das vezes o que acontece é que as pessoas compram ações por diquines, né? Às vezes elas escutam algumas pessoas falando e já pensam em comprar aquela ação mesmo sem saber se ela é boa ou não, saber se ela está cara ou barata. Então o primeiro ponto aqui que eu quero deixar claro com você e que você pense nisso também é de não investir nessas empresas aí que estão na modinha, né? Muitas vezes aquilo é só um momento de mercado, às vezes uma euforia do mercado mesmo e você tem que saber analisar efetivamente se aquela empresa é boa ou não. Outro ponto importante aqui é que às vezes uma empresa ser cara ou barata não quer dizer ali que se você está comprando ela barata ou não, não significa que ela é uma empresa boa, né? Pode ter empresas que vão estar sempre caras, mas porque são muito boas, né? Então as ferramentas que a gente vai ver aqui, elas vão te ajudar, te auxiliar aí para você ver se naquele momento pode ser que aquela empresa está um pouquinho mais barata. Mas na realidade o que acontece é que às vezes algumas empresas nunca vão estar baratas por serem muito boas. E o contrário também é verdadeiro, né? Empresas que estão sempre muito baratas podem ser também que elas sejam empresas ruins. E o primeiro indicador que eu vou te mostrar aqui é o preço sobre lucro. E eu vou te mostrar isso aqui no site Oceans 14, eu vou te mostrar lá agora e você vai ver como que está a média aí. O que esse indicador fala aqui para a gente, pessoal? Ele vai ser a divisão do preço da ação pelo lucro dela nos últimos 12 meses. Então o que ele significa aqui, pessoal? Que quanto maior aqui o indicador, mais o mercado pode estar aqui disposto a pagar mais por aqueles lucros da empresa. Então um PL alto aqui pode significar que o mercado tem expectativas altas para aquele papel, né? Pode significar que daqui a algum tempo, né? Muitas pessoas decidam investir naquele papel e naquele momento ele pode estar ainda barato. Um PL baixo aqui pode significar para a gente que o mercado não tem tantas expectativas com aquela empresa e que ela pode ser uma empresa ruim e que não tem muitas pessoas que estão dispostas a pagar por ele. Então, pessoal, quando um PL está baixo, vamos pensar aqui, o preço, que é a parte de cima da nossa formulinha que está aparecendo aí na tela, ele está muito baixo, ele acaba levando o preço aqui que a gente tem, o valor do PL aqui para baixo. Então esses momentos são momentos em que o mercado está bem desvalorizado, né? Ele pode estar barato aqui no caso. Eu vou mostrar aqui para vocês no Ocean's 14, eu vou mostrar do geral, mas depois a gente vai ver também no caso aqui de algumas empresas específicas. E, pessoal, no Ocean's 14 aqui a gente vem aqui em ações e aqui a gente vem histórico PL Bovespa. E aqui vocês podem ver aqui que o preço sobre lucro ele está aqui no mínimo já histórico aqui de muito tempo, né? A gente teve esse mesmo PL aqui para trás aqui, mas o que isso significa para a gente, né? Que a parte de baixo ali da fórmula, né? Que é o lucro, ela está bem maior do que o preço das ações, né? Então, como um todo aqui, a Bolsa como um todo está barato, lembrando que não é recomendação de investimento aqui, mas aqui é isso que esse indicador está mostrando aqui para a gente. O que acontece aqui várias vezes no preço sobre lucro, pessoal, é porque a fórmula é P sobre o lucro, né? Então, muitas vezes quando o preço da ação ele cai muito, esse indicador vai ser julgado para baixo, como a gente vai ver, né? Eu estou pegando aqui, por exemplo, um exemplo de uma empresa que é muito boa, mas que o indicador aqui, preço sobre lucro dela, ele está abaixo da média histórica dela. Isso só significa aqui para a gente que nesse momento pode ser que o preço dela está tão baixo ali que está fazendo esse indicador diminuir. Então, não adianta, como eu já falei, pegar só um indicador separado aqui para entender, porque se ela for uma empresa ruim aqui também, não adianta você pegar esse indicador aqui que realmente ele vai estar baixo porque o mercado não vai pagar nessa empresa aqui, né? Então, nesse caso, como é uma empresa boa e o indicador está bem abaixo da média aqui, significa para nós que o preço também está baixo. Se a gente olhar esse PL aqui separado de uma empresa aqui da Bolsa, a gente está vendo aqui que ele chegou a ter uma baixa muito alta aqui, né? Aqui ele está 34,65, mas ele já foi 76. Então, essa baixa aqui significa para nós que o preço dessa ação aqui provavelmente deu uma baixada em relação ao lucro aqui e o lucro está muito mais alto fazendo esse valor diminuir. Lembrando aqui, pessoal, que todas essas análises aqui, esses indicadores aqui, eles não podem ser levados aqui sozinhos, né? Eu vou pegar só aquele indicador e ele já vai servir para me tomar a decisão, né? Claro que não, você tem que estudar a empresa como um todo e isso aqui vai ser mais uma ajuda para te auxiliar nessa tomada de decisão. A próxima coisa que a gente pode olhar aqui também é ver o histórico de cotação daquela empresa, né? A quanto aquela empresa já foi algum dia, quanto ela está hoje, né? A empresa é a mesma? Mudou alguma coisa nela? Então, se a cotação dela estiver muito baixa em relação a datas anteriores, pode ser que o mercado está batendo muito naquela empresa, mas ela continua sendo a mesma, né? Ela tem que estar entregando o mesmo resultado. Então, isso pode ser um indicativo, sim, de que aquela empresa está barata, mas aí você tem que entender também se ela continua sendo uma boa empresa ou se realmente ela perdeu os fundamentos. Essa aqui é uma empresa, essa aqui é uma empresa aqui da bolsa aqui, que para mim é uma das melhores que a gente tem na bolsa de valores e aqui no caso dela continua sendo uma empresa excelente, que está entregando muito resultado cada vez mais e ela já teve um valor aqui para trás de R$44,00 aqui, né? E hoje em dia ela está valendo aqui R$29,98. Imagina que como que uma empresa que só melhora, ela está tendo uma cotação diminuída. Então, isso não faz sentido nenhum. É isso que eu queria mostrar aqui para vocês, que se a empresa continua boa, a cotação abaixar ali pode ser algum tipo de oportunidade. E o último indicador aqui, mas que para mim é um dos melhores, pessoal, é o P sobre VPA. Então, é o preço daquela ação dividido pelo valor patrimonial dela. Imagina aqui comigo que você tem um carro e que você somou o preço de todas as peças daquele carro, né? Toda a lataria, todos os pneus, tudo ali que ele tem e você chegou a um valor X. Vamos aqui só para simplificar que foi R$1.000,00. Vamos supor que o valor patrimonial daquele carro, o valor de patrimônio que tem naquele carro total é R$1.000,00. E agora pensa comigo aqui que alguma pessoa chegou lá e falou assim, eu acho que esse carro seu custa R$2.000,00. Pensa aqui comigo, se o preço do mercado é R$2.000,00 que ele está te falando, mas você sabe que lá naquele carro lá tem só R$1.000,00 de peça, de tudo que ele vale realmente. Nesse momento, se você dividir um pelo outro, você vai ver que o preço do mercado dividido pelo patrimônio que tem ali, ele vai dar mais do que R$1.000,00. Isso significa para a gente que ele está acima do que ele realmente vale. Obviamente que não tem problema, ele está avaliado ali pelo mercado um pouco a mais, ele só não pode estar muito longe. E é isso mesmo que o preço sobre valor patrimonial, o P sobre VPA, ele fala para a gente. Se estiver acima de R$1,00,00, nesse exemplo aqui 2 vezes, 1,2 é até baixo, mas por exemplo, 1,5, 1,6, 2, significa que você está pagando naquele momento, vamos supor que ele está 2, você está pagando duas vezes o que ele tem de patrimônio. E a mesma coisa de uma empresa. Se o P sobre VPA dela está acima de 2, está 2, por exemplo, você está pagando naquele momento duas vezes mais do que realmente o patrimônio daquela empresa. E o contrário é verdadeiro. Se você pagar algo ali abaixo de 1, significa que você está pagando menos do que aquela empresa, no caso, ela tem de patrimônio. Então, é justamente isso. Se você está pagando acima, você está pagando mais caro. Se você está pagando abaixo, significa que você está comprando algo barato. E esse aqui, para mim, é o melhor indicador para você ver se aquela ação está barata. Sempre comprando aí, tentando encontrar empresas que estão com P sobre VPA abaixo de 1, você consegue ver empresas que estão com o preço nesse momento abaixo do que ela tem de valor patrimonial. Obviamente que é difícil encontrar esses momentos também. Você vai ver que muitas empresas vão estar um pouco acima, mas sempre tentar pegar empresas que estão ali próximo de 1, um pouco acima só de 1, para você não comprar algo que está muito caro. E tem como ver isso aqui no site, que ele até mostra as médias aqui para nós dos indicadores de tempos pontos atrás, do que foram as médias. Então, eu vou te mostrar lá agora no Status Invest onde você encontra isso. Descendo aqui a página aqui, a gente já tem alguns indicadores prontos aqui. A gente tem até o P sobre L aqui, o preço sobre lucro que eu já mostrei, mas a gente quer ver é o P sobre VPA. E eu entrei aqui no dessa empresa aqui para a gente ver e a gente tem que a média dele aqui é 2,91. Dificilmente a gente vai encontrar algo aí abaixo de 1, né? Mas aqui a gente tem a média, né? Então, na média aqui, ela ficou aqui por muito tempo aqui abaixo de 2,91. E ficou aqui por muito tempo aqui tendo um valor mais alto e agora a gente viu que ele está debaixo da média de novo. Então, pode ser um momento de oportunidade caso você entenda que essa aqui é uma empresa boa, né? E aqui no caso ela é sim uma empresa boa, mas aqui a gente tá vendo aqui que ela tá com preço baixo nesse momento aqui porque esse indicador tá bem baixo. Então, aqui são os três indicadores aí que vão te ajudar a encontrar aí as empresas que estão baratas nesse momento. Lembrando que nenhum desses indicadores aqui você pode levar eles sozinhos, né? Você tem que entender realmente se aquela empresa é uma boa e utilizar isso aqui para ver se ela tá num bom momento de compra. Se tiver ficado alguma dúvida sobre esse vídeo, coloca aqui nos comentários que eu respondo todos. Esse aqui é um vídeo um pouco mais complexo, né? Com conteúdo um pouco mais denso já para quem é avançado. Então, se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aquele abraço e bora investir!